Para aumentar a oferta de médicos em regiões carentes e no interior do país, o Ministério da Saúde mudou regras do Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, o PROVAB. A partir de agora, os médicos que se inscreverem para trabalhar durante um ano na cidade escolhida vão receber uma bolsa de R$ 8 mil, paga integralmente pelo governo federal e não mais pelas prefeituras. A nova versão do programa prevê também atividade supervisionada por uma instituição de ensino e a obrigatoriedade de curso de pós-graduação.